E aí pessoal, tudo bem? Segunda-feira, dia de um vídeo novo, vamos continuar aqui, vamos fechar na verdade, hoje com certeza eu vou querer fechar essa série falando sobre um pouco mais, um viés diferente do que normalmente se fala sobre a nova ordem mundial, fazendo uns pequenos comentários, eu não gravo e posto todo dia pessoal, porque eu tenho outras atividades, então muitas vezes eu gravo dois ou três vídeos no mesmo dia e daí eu vou só subindo os vídeos, e eu vi alguns comentários do pessoal falando, por isso eu só estou falando agora, porque o último vídeo e os outros eu já tinha gravado, sobre o que eu tinha começado a explicar nos vídeos, do que normalmente se entende nessa dialética de que você tem o comunismo na esquerda e o nazismo na direita. Pelo vídeo anterior, acho que já deu para entender o que eu ia chegar, porque o texto, por exemplo, pessoal, que eu escrevi, que eu desenvolvi para essa série, tinha 18 páginas, então na verdade você tem que desenvolver o pensamento, então primeiro eu quis apresentar o que é o senso comum, o que as pessoas têm como o normal, para depois começar a destrinchar e explicar historicamente qual é a diferença, então muita gente, teve gente que escreveu assim, ah eu vi seis minutos e já saí, porque... Pessoal, acho que tem uma coisa dessa, de uma geração que é muito afoita, não tem paciência de esperar, de ouvir, sabe, você tem que construir o pensamento, desenvolver, não adianta eu fazer um vídeo de 5 minutos, 7 minutos e você não vai dar para aprofundar, então é isso, um pouco de calma, um pouco... Por que isso? Você tem que dizer, a gente está falando de períodos históricos, são coisas que envolvem 3, 4 séculos, sabe, demora um tempo para a gente entrar na coisa, então assim, eu parti do que? Mas logo do começo falando que partia de uma mesma origem que era uma falsa dialética, se é uma falsa dialética, uma oposição falsa para deixar dois lados conflituados, então está implícito que as duas coisas são iguais, que elas partem da mesma origem, então o que eu estava apresentando era essa dicotomia entre direita e esquerda, e que no vídeo passado ficou obviamente mais do que claro que é o nacionalsocialismo, que o Hitler também era socialista, mas você tem que ir indo apresentando com calma, então, pessoal, muito bacana a interação, muito bacana, mas quando vocês verem alguma coisa, espera um pouquinho, porque tem um propósito, tem uma... Você está desenvolvendo pensamento para quem não conhece historicamente, a pessoa ir acompanhando e daí você poder apresentar na verdade o que é, então não adianta, um vídeo de uma hora, a pessoa parar de ver por seis minutos porque ficou irritada, não sei o que lá, é azar dela, porque ela vai deixar de... Pelo menos você vê um vídeo completo para tentar fazer um... Tirar alguma coisa daquilo, tentar tirar alguma conclusão, na verdade o bom é esperar o fechamento total da série, como eu disse, 18 páginas, então não adianta... Senão é isso, vai ser uma conclusão precipitada, na verdade, mas vamos lá. Então, feita essa ressalva, vou tentar só lembrar um pouquinho do vídeo passado, eu terminei falando da questão como tudo, na verdade, tem uma ligação com a metafísica, porque, querendo ou não, a política está ligada à maçonaria também nos Estados Unidos, a gente falando do George Washington no final do vídeo passado, de como, enfim, você tem uma lista, inclusive é fácil de achar na internet, o número de generais americanos que são maçons, o número dos presidentes maçons, das pessoas em altos cargos, e, enfim, a gente, toda a parte, através do vídeo, como a ciência está ligada a esse pensamento gnóstico, como tudo, na verdade, tem uma base, que é essa base aí, uma base de preceitos, vamos dizer assim, de dogmas, que, querendo ou não, as pessoas acham que não existe nenhum pensamento, mesmo no materialismo, que não existe nenhum pensamento metafísico por trás, mas existe. Então, vamos começar daqui, olha, então, eu sei que eu estou afirmando, que, enfim, que, por exemplo, o mesmo darwinismo tem uma base metafísica, que é da autocriação, que é da evolução e que, principalmente na maçonaria e na grande parte do esoterismo, é essa autocriação que você chega apoteose por si mesmo, você vira Deus, que é diferente do cristianismo, que, na verdade, reconhece a falha do homem, que o homem precisa de redenção externa de Deus, que intervém na figura de Jesus Cristo para provocar isso. Então, o modelo normal humanista é esse, que Deus não existe, que o homem que tem que se salvar, o homem que tem que trazer o paraíso na terra e monetizar o escatom, como eu já falei nos outros vídeos. Mas essa base ignóstica, que está no darwinismo, que está também no marxismo, que estava também no nacionalsocialismo, no socialista do Hitler, da autossalvação, esse papel criativo reservado para a humanidade é o que? É o papel do próprio criador, então é o homem assumindo o papel de Deus. Tem um maçom famoso, americano, chamado Grau 33, o J.D. Buck, que ele condensa essa afirmação numa frase, ele dizendo assim, o único Deus que a maçonaria aceita é a humanidade em seu interior. A humanidade, portanto, é o único Deus pessoal que existe. Isso é uma frase ipsis literis desse Grau 33 maçom, então é basicamente isso. Nega a Deus, nega a moral judaico-cristã, e nós, a gente não se reconhece como um ser falho, um ser faltante, um ser na condição humana falha, que precisa da redenção, ser pecador, mas o nosso Deus é o quê? Sou eu mesmo, na verdade, é a própria humanidade. Como ele falou, o único Deus é o Deus pessoal, o único Deus que existe. Ele foi um dos aeropagitas fundadores do Illuminati, que a gente lembra do Adam Weishaupt, que é basicamente isso, o homem aperfeiçoando o seu Deus interior sem Deus. E essa religião, na verdade, esses preceitos, esses dogmas, não são nada novos. Ao longo dos anos, eles foram só reaparecendo em denominações diferentes. Tem o autor W. Warren Weiger, ele enumera várias manifestações dessa... A gente pode chamar de religião, vamos dizer assim, a gente pode condensar esses pensamentos. Religião, por quê? Porque a religião a gente descreve, como eu falei em outros vídeos, tem uma cosmogênese, tem uma ética, uma moral, e tem uma escatologia, um final dos tempos. Então, é uma forma epistemológica, de se lidar com a realidade. Então, ele resume, e ele declara aqui, essas várias denominações que apresentam esse mesmo tipo de pensamento. Ele diz assim, Então, vamos recapitular. Para o cristão, Deus, ele é eterno. Deus, ele está fora do tempo, e ele intervém no tempo conforme ele quer. Já falei em outros vídeos, a questão, você tem o tempo kairós, que em grego é um tempo, na verdade, eterno, vamos dizer assim, mais próximo daquela coisa da teoria das formas do Platão, e tem o tempo kronos, que é o tempo cronológico, que é o que nós sofremos, a ação do tempo, que tudo envelhece, que tudo decai. Então, para a fé cristã, Deus está fora do tempo. Ele é eterno, ele é perfeito, ele não precisa de processo nenhum, ele não evolui. Tudo que é perfeito não precisa de evolução. E, para essas outras todas linhas, ela sempre vem Deus dentro do tempo. Na verdade, nós buscando a perfeição, o homem evoluindo, procurando chegar à apoteose, à divindade, aqui onde nós vivemos, nessa temporalidade, vamos dizer assim. Então, você tem o Weigast, do Hegel, você tem alguns conceitos na filosofia que traduzem esse pensamento, vamos dizer, porque a filosofia também tentou abarcar essa questão. Você tem a humanité do Kant, do Augusto Kant, do outro autor, você tem a humanidade organimística do Spencer, que o homem vai se melhorando, inevitavelmente, através da evolução. Você tem a doutrina da superhumanidade do Nietzsche, do Ubermensch. Você tem a concepção do divino, que é o divino dado pelo J.S. Mills, outro filósofo, que na verdade é ele com o William James. Você tem o vitalismo do Bergson e do Shaw. Você tem o evolucionismo emergente do Samuel Alexander e o Lloyd Morgan. As teorias da imanência divina no movimento liberal, na teologia protestante, no telefinialismo, no OI. Então, ele está listando várias escolas filosóficas, e vários filósofos que propuseram com algumas variações esse mesmo pensamento, que é a influência do pensamento evolutivo, mesmo antes e também depois de Darwin, na história intelectual ocidental. Então, isso já existia antes, mas principalmente desde o iluminismo, os filósofos, eles não conseguem escapar dessa... Virou quase que uma realidade básica. Você não pode atacar a realidade, pensar filosoficamente a respeito da realidade da vida, sem ter esses preceitos. Então, é o quê? É a fé no progresso, no progresso em si mesmo, o progresso pelo progresso, especialmente a ideia do progresso como construído no esquema evolucionário das coisas. E nas teorias político-científicas, não só evolucionário, mas revolucionário, tanto no Marx, quanto depois no pensamento fascista, que tem a mesma origem. Então, e de todas as formas, psicologicamente ele é equivalente a um pensamento religioso, é equivalente a uma religião, como eu já falei antes. Então, é engraçado, porque eles geralmente negam a religião, mas eles estão propondo axiomas e dogmas religiosos. Um dos principais preceitos doutrinários da religião é o mandato alquímico para a engenharia consciente da apoteose da humanidade. Então, é exatamente isso. Na alquimia, você tem aquela questão do solve coágula, quer dizer, tudo se condensa e tudo se dissolve. E tem aquela figura, a famosa figura do Baphomet, que é outro preceito lá da tábua de esmeralda, do Hermes Trimigestus, quem leu já um pouquinho, essa coisa do assim na terra como no céu, um reflexo do macrocosmo com o microcosmo. mais o homem buscando um constante fluxo de evolução. você tem o H.D. Wells, que muita gente conhece como autor de ficção científica, A Guerra dos Mundos, que ele escreveu. Ele era um discípulo do Huxley, e ele era um maçom e socialista da sociedade fabiana, que é o socialismo inglês. Então, ele é maçom, parte do socialismo britânico. Ele apresenta, nos livros dele, que todo mundo fala de ficção científica, mas aquela coisa, na verdade, eles estavam só mostrando o que seria, o que os americanos falam de preventing programming, quer dizer, já está programando as pessoas para aceitarem, começarem a trazer conceitos para a sociedade, para quando eles forem implementar, eles não serem tão estranhos, as pessoas não terem tanta resistência. Então, predictive planning, outro termo. Então, vai te programando, vai programando a sociedade, através, muitas vezes, da cultura. Naquela época de literatura, ainda não tinha o cinema, estava começando o cinema, quando ele começou as obras dele. Mas, enfim, hoje em dia, é muito pela mídia, pelo que a gente vê. Tem muita coisa que já é implementada, e chega às grandes massas, através, e vai dessensibilizando o nosso pensamento. A gente vai aceitando, vai ficando menos estranho, mais normal. Então, ele já apresenta uma alegoria dessa missão alquímica, maçônica, de alcançar a apoteose, o ser humano alcançar a apoteose, no livro dele, A Ilha do Dr. Moro, que virou filme também, e tem algumas versões. Quem conhece a história é isso, é um cientista maluco, que começa a fazer, e se ele escreveu, eu não tenho a data exata, mas é no começo do século passado. E nessa época, o homem, esse cientista já fazia a experiência genética, misturando gene de homem com animal, e o que a gente está vendo agora, com o DARPA, enfim, cada vez mais. Não precisa nem ser nada, isso tem na mídia, já na China, já misturaram proteína da teia da aranha com o leite da cabra, enfim, tem aquela famosa foto do ratinho com uma orelha nas costas, tem gato com um gene de alga que fica fluorescente, enfim, usando a ciência, mas para fazer coisas que biblicamente, a gente sabe que, enfim, o dilúvio aconteceu exatamente por causa disso, se a gente for entrar na questão bíblica, mas vamos deixar, vamos ficar um pouco aqui ainda para não entrar nessa questão, mas os leitores mais perspicazes, eles vão reconhecer facilmente no doutor Morro, que dá o nome ao livro, esse pensamento maçônico, como um praticante da arte maçônica, o doutor Morro, ele conscientemente emula um laboratório evolucionário do mundo, então basicamente ele fica no papel de Deus e ele vai, através da ciência dele, ele vai promovendo essa evolução das espécies, é isso que a gente lê muitas vezes, ah não, o homem agora tomou conta da evolução, o homem agora vai direcionar a evolução, primeiro que o pensamento da evolução por si só já estava errado, e agora principalmente é que através da ciência agora a gente consegue controlar a evolução, alguns anos mais tarde você tem um cara que por um lado eu respeito, que é o Carl Sagan, mas que é um darwinista, um fundamentalista, darwinista, e para a galera mais nova não conhece, mas ele foi o cara que criou a série Cosmos, a primeira versão da série Cosmos, ele foi o, talvez o Stephen Hawking dos anos 70, um cientista mais famoso, mais celebrado, e ele também fala dessa questão desse mandato alquímico, do laboratório evolutivo na natureza, quer dizer, no livro dele Cosmos, de 1980, que acabou virando a série, ele afirma que através das forças cegas da evolução, o homem passará a habitar, a ter essa posição de conscientemente controlar e dirigir o processo evolutivo, então, é uma coisa que agora em qualquer jornal científico a gente vê isso já, ele falava, então assim, é muito antigo, você vê o Edgwell já falava isso no começo do século passado, nos anos 70, o Carl Sagan falava, hoje todo mundo fala nas grandes publicações, por quê? Porque esse pensamento ele é muito antigo, pessoal, é um pensamento gnóstico, é um pensamento que é presente na maçonaria. As ditaduras científicas do comunismo e do fascismo, que são a mesma, mas só para a gente manter as categorias que o pessoal, que ficaram meio que aceitas, representam dois desses esforços para conscientemente projetar a evolução da humanidade e imanetizar o escatom na Terra. No entanto, esses dois experimentos gnósticos do utopismo sociopolítico são apenas microcosmos de uma visão religiosa mais ampla. E a visão religiosa da elite supranacional, que a gente chama dos globalistas, que são os banqueiros que controlam o sistema monetário mundial. e eles têm essa fé cega nesse mito gnóstico darwinista e essa elite supranacional globalista persegue esses mesmos objetivos. É essa mesma galera que subvenciona as pesquisas de transumanismo, de isso, eles não querem prolongar a vida infinitamente, não para toda a população, que para grande parte da população é vacinação e eugenia e grande parte da população não pode reproduzir, não pode ter filho, mas para eles, para essa elite, sim, eles têm o direito de perpetuar a espécie, afinal de contas, eles são o supra-sumo, para eles eles são o creme da creme da criação e a ralé que morra. Então, aquele autor que eu falei, o Malachem Martin, ele explica que os precursores humanistas da maçonaria especulativa, eles desejavam uma gnose especial, um conhecimento especial, um conhecimento oculto. Eles acreditavam que essa gnose especial era um conhecimento secreto de como dominar as forças cegas da natureza para um propósito sociopolítico. A subjulgação e manipulação da natureza é um tema constantemente recapitulado por esses sociopolíticos utopistas, sempre com essa utopia. E o que é? Vamos pegar, por exemplo, também da sociedade fabiana, um socialista britânico, o Bertrand Russell, que muitas vezes, eu no colegial estudava ele só como matemático, porque ele, enfim, realmente foi um matemático incrível, mas ele tem livros que pouca gente conhece aqui no Brasil, tem um livro, Religião e Sociedade, que ele afirma, o Bertrand Russell, entre parênteses, A maneira pela qual a ciência chega em suas crenças é bem diferente daquela que é a teologia medieval. A experiência tem mostrado que é perigoso partir dos princípios gerais e proceder dedutivamente, tanto que os princípios podem ser falsos, quanto porque o raciocínio baseado neles pode ser falacioso. A ciência começa não a partir de grandes suposições, mas de fatos particulares descobertos por observação ou experimentos. De um certo número de fatos chega-se a uma regra geral da qual se é verdade, os fatos em questão são instâncias. A ciência encoraja o abandono da busca da verdade absoluta que pertence a qualquer teoria que possa ser empregada com sucesso em invenções ou na previsão do futuro. A verdade técnica é uma sugestão de grau, uma teoria a partir da qual as invenções e previsões mais bem sucedidas surgem e é mais verdadeira do que aquela que se dá menos importância. Conhecimento deixa de ser um espelho mental do universo e torna-se apenas uma ferramenta prática na manipulação da matéria. Então, o que ele quer dizer isso? Ele está falando que a ciência mesmo ela não garante que ela seja uma boa regra da realidade. Você tem, na verdade, como ele fala, um espelho mental que é apenas um ferramento prático na manipulação da matéria. Então, o que é matéria, o que a ciência abarca como matéria, como investigação da natureza, é só isso. Ele não trata de questões superiores, de questões metafísicas. Continuando, para o tópico sociopolítico, a ciência representa essa agnose especial. Então, a gente fica mais claro, a gente começa a entender que eles usam a ciência como esse instrumento, como eu falei em outros vídeos também, o Arthur C. Clarke, ele falava, o autor do 2001, que magia é ciência ainda não entendida, ou tecnologia não alcançada. Então, é basicamente isso que eles estão dizendo, que eles usam a ciência sempre com esse pensamento gnóstico por trás, destinada a o que? A manipular a matéria, a reconfigurar a própria realidade com um objetivo metafísico. Então, não tem como a gente desassociar a ciência com a metafísica. Eles não desassociam, eles só pregam para nós, para o gado, eles chamam a gente de gado. A tecnologia transformou-se no principal meio para alcançar essa transformação alquímica da realidade. O que sempre foi simplesmente magia, agora com o pensamento, com a manipulação da natureza, eles continuam o que? Usando o que era o que? Alquimia virou química. Na verdade, é isso. É sempre, mesmo na magia, é o que? Magia branca ou negra, não interessa, quem estiver pensando. É você o que? Você alterar a realidade. É sempre você transformar a realidade. e eles fazem isso agora através da ciência. Então, o potencial da tecnologia para essa aplicação é evidente na origem etimológica das palavras. Então, a palavra tecnologia vem da palavra grega tecne, que significa artesanato ou criação também, que é a criação de algo através de alguma habilidade. E daí que a gente tem essas palavras como o 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 que é usado na maçonaria, sempre o que é a arte. Não é à toa que eles usam as mesmas palavras. Por que você vai usar a arte para o grão-mestre? Ou você falar da maçonaria como arte? No contexto, continuando aqui, que é o que é esse contexto maçônico, do sócio-político e utópico, né? O o craft, em inglês, eles falam a maçonaria também que é o craft, né? Que é usado o que? Para artesanato. É o que? Essa criação habilidosa, né? Você reesculpir a realidade, né? Você usar tanta magia quanto a ciência para reesculpir a realidade e reesculpir o próprio homem, né? Espiritualmente e fisicamente. Então, essa tal da gnose especial, que ainda é secreta, né? Porque só eles detêm esse conhecimento, né? Ele forneceu, né? Que a ciência foi fornecida através da tecnê, da tecnologia, né? O Mark Pence, né? Que co-inventou a linguagem modelar da realidade virtual, né? Um cientista, ele elabora esse papel da tecnê, né? Como manipulação da matéria. Ele diz assim, cada ponto final da tecnê tem uma expressão no mundo moderno como um mito de direção fundamental, o domínio da matéria, né? Esse é o preceito central do utopismo sociopolítico, dominar a própria realidade. Então, é isso, pessoal. Antigamente, se fazia com um tipo de magia, que na verdade continua sendo magia, mas agora chamada de ciência, né? Claro, tem funções óbvias, tem, mas se a gente pensar em quantas revoluções tecnológicas transformaram a nossa sociedade, de certa forma, afastaram o homem de Deus, deixaram o homem mais isolado, o homem prometendo essa apoteose, né? Qual é o custo social disso? Quantas pessoas estão mais deprimidas e estão mais se matando, né? Nesse paraíso tecnológico e utópico que a gente vive do que antes, do que o homem natural, né? Do que, ou até hoje em dia, né? Mas as pessoas que vivem em sociedades mais orgânicas ou mais familiares e que mantêm laços ainda humanos, né? De convivência, Cada vez mais o homem está sendo engolido pela matrix criada pelo próprio homem, influenciada por seres de outras dimensões, vamos dizer assim, para a gente não chamar de demônio, mas a gente pode chamar de demônio se quiser, porque vários autores e cientistas como o Werner von Braun mesmo, assume, fala, tem entrevista aqui, fala publicamente que muito do conhecimento, né? Ele foi um cientista alemão que na operação Paperclip foi levada para os Estados Unidos e o cara que basicamente fundou a NASA, ele mesmo assume que muitas das descobertas científicas dele foi através de uma revelação espiritual dada por uma entidade, né? Vamos continuar aqui. O processo intencional de mudança social radical exige tensão ou crise contínua no pensamento maçônico iluminista, né? Por isso que tem que criar essa dialética, tem que ter tensão constante, tá? No livro Leituras em Psicologia Social, do Theodore Newcomb e Eugene Hartley, publicado em 1947, nós temos as formulações da teoria e prática das mudanças modernas definidas para os educadores, O que hoje a gente vê em todas as faculdades, em todas as universidades, né? O autor Bertie Kijos afirma Esse livro ajudou a estabelecer as bases para as estratégias psicossociais que transformaram a educação e a cultura em todo o mundo. Com base na pesquisa iniciada no Instituto Tavistock na Inglaterra, esse Instituto Tavistock merece um vídeo à parte. Tem algumas coisas chamadas Think Tank, né? Que são esses institutos, você tem o Rand Corporation, você tem esse Tavistock Institute, você tem o Fabian Society que também não deixa de ser um Think Tank, mas são o que? São como a gente conhece aqui o Fórum de São Paulo, né? No Brasil, são essas instituições que o que? Que elas promovem a engenharia social e promovem que a gente, que eles vão promovendo através da cultura e vão infiltrando o que? Através da educação, implementando através dos ministérios de educação dos países, esse tipo de pensamento que tem que ser propagado e a gente vai incorporando e vai sendo ensinado e as crianças vão, gerações vão sendo ensinadas sem saber. Então, constrói-se uma realidade, uma visão de mundo a partir do que eles querem, e a gente vai, o pai cresce aprendendo aquilo, o filho nasce, ele ensina para o filho aquela mesma visão de mundo, a gente recebe através da mídia, da sociedade, a mesma visão de mundo e está todo mundo vivendo nessa mesma realidade, nesse mesmo prisma, mas isso, o que? Tem um pensamento por trás, então você tem o que? Você tem o Tavistock Institute na Inglaterra, continuou com a escola de Frankfurt na Alemanha, com todos aqueles autores, o Habermas, o Theodoro Adorno, Max Weber, e depois acabou entrando no MIT, nos Estados Unidos, na Universidade de Colômbia, em Stanford, em vários laboratórios educacionais, isso tudo depois da Segunda Guerra, e eles o que? Eles impuseram exatamente esse tipo de pensamento, que estabeleceu essa lavagem cerebral que agora está em todas as instituições, em todas as escolas, em todas as faculdades, em muitas empresas, corporativamente, muitas empresas também adotam esse discurso, sem falar na mídia, na grande mídia, nos jornais, enfim, isso vira uma norma, é o que é aceito. Então, o que a gente está literalmente desfazendo é uma realidade que é construída, uma matrix mesmo, que a gente está inserido dentro dela. você tem o Kenneth Goff, membro do Partido Comunista dos Estados Unidos, na década de 1930, ele diz assim, entre aspas, fomos treinados em todas as fases da guerra, tanto psicológica quanto física, para a destruição da sociedade capitalista e da civilização cristã. Em uma parte de nossos estudos, aprofundamos a questão da psicopolítica. Esta foi a arte de capturar as mentes de uma nação através de lavagem cerebral e saúde mental falsa. Então, você tem ele falando, membro do Partido Comunista Americano, dizendo claramente quem que ele se opõe. A civilização cristã. Ponto pacífico. Você tem depois, bom, que daí muita gente já tornou, muita gente fala, inclusive no YouTube do Gramsci, do Antônio Gramsci, também, da Quinta Coluna, enfim, de como é isso, tomar, em vez de fazer guerra abertamente, é o quê? É fazer uma guerra cultural, tomar posse das instituições, principalmente de ensino, de cultura e midiática, para formar essa realidade, formar esse pensamento que todas as pessoas não consigam pensar em uma outra realidade, uma outra categoria de pensamento sem que seja essa. Outro autor, o Raymond Huggdo, no livro To Nurture Humanas, a tradução é para, vamos dizer assim, alimentar a humanidade, ou cultivar a humanidade, ele diz assim, o controle absoluto do comportamento é iminente, por isso que a gente entende também a necessidade de uma sociedade totalitária, de vigilância, porque é o quê? É controlar o pensamento, e o melhor controle é aquele que não é nem externo, é o que é interno, o que a gente vê no 1984, e também no, é o quê? É quando o próprio cidadão se autocontrola, você não precisa nem de um fator externo, ele está tão doutrinado que ele mesmo se controla, mas enfim, o controle absoluto do comportamento é iminente, o ponto crítico do controle do comportamento na verdade é se aproximar da humanidade sem sua percepção consciente de que uma crise está próxima, o homem nunca saberá conscientemente que isso aconteceu, então é isso, a gente está tão amortizado, tão dopado pela mídia e pela vida que é proposta, essa vida que é nascer, trabalhar, morrer, com os pequenos prazeres, muitas vezes como no livro no 1984 no Admirável Mundo Novo do Aldous Huxley, é o quê? As drogas, ou a bebida, o cigarro, enfim, quando a existência começa a ficar insuportável porque a vida fica sem significado, então o homem se dopa, ou pão e circo, também o circo em muitos sentidos, o consumismo, que é pra tentar dar sentido, ou ficar no hedonismo total, e aí que está, qual é o método dialético e como ele é usado pra construir consenso e mudança? É uma forma de lavagem cerebral sutil? Que parte da indústria do cinema desempenhou não só do cinema, mas da mídia em geral, nessa mudança, nessa mudança social e mental. Por exemplo, a cientologia que aqui no Brasil ainda não é muito divulgada, mas nos Estados Unidos é, com grandes pessoas da indústria cinematográfica, participantes, ela é um excelente exemplo desse tipo de pensamento. ela foi fundada pelo escritor de ficção científica, o L. Ron Hubbard, que era um discípulo do Alistair Crowley, ele era, junto com o Jack Parsons, que é fundador do JPL, do Jack Parsons Laboratory, lá na Califórnia, em Passadena, eles faziam cerimônias de ritual sexual juntos, enfim, pouca gente fala desse passado do Hubbard, que roubou a mulher do Jack Parsons, inclusive, enfim, ele fundou essa organização religiosa que defende doutrinas que se alinham com o pensamento gnóstico, por exemplo, o Hubbard, ele mostrou uma aversão gnóstica ao corpo humano, porque para o gnóstico tudo que é matéria é ruim, então, no livro dele chamado A História do Homem, ele diz assim, a posse de um corpo é uma responsabilidade de ter esse corpo e de poder receber dor, de você ter o corpo, você estar, vamos dizer assim, incorporado, materializado, ele demanda uma série de coisas, como comer, se alimentar, cuidar do seu corpo, nós hoje vivemos num vasto culto chamado adoração ao corpo, médicos, professores de escolas, pais e agentes de trânsito, toda a sociedade se une nesse grito de guerra, cuidado com o corpo, enfim, óbvio que ao extremo vira uma patologia, mas essa coisa de como a ciência pode manipular a natureza, e por isso que é tão fácil para o transumanismo mudar o corpo, mudar o gene, fazer uma engenharia genética, na verdade, isso aqui não é uma criação perfeita de Deus, então esse corpo aqui é dispensável, o melhor é quando a gente se fundir as máquinas, na ideia deles, ele continua, ele continua, ele, no livro Dianética, que é meio que a bíblia da Scientologia, em inglês eles falam Dianetics, ele escreve assim, é muito bem aceito, nesses tempos que a vida em todas as formas evoluiu a partir dos elementos básicos, o vírus e a célula, sua única relevância para a Dianética é que tal proposição funciona, e na verdade é tudo o que pedimos à Dianética, não faz sentido escrever aqui um vasto volume sobre biologia e evolução, podemos acrescentar alguns capítulos a essas coisas, mas Charles Darwin fez bem o seu trabalho, e os princípios fundamentais da evolução podem ser encontrados em seus trabalhos, a proposição na qual a Dianética foi originalmente introduzida foi a evolução, então a Dianética, esse sistema espiritual, não vou chamar nem de religião, o que ele está dizendo é que ele partiu da evolução, do pensamento do Darwin, de acordo com a Scientologia, a realidade não é governada por princípios imultáveis, ou em variantes universais, quer dizer, Deus, pelo contrário, é uma flexibilidade maleável, cujo tecido pode ser manipulado por meio da tecnologia, então isso é o que? É a ilha do Dr. Moro, é o pensamento socialista, maçônico, Fabiano, de que o homem pode brincar de Deus e manipular a natureza através de magia, mesmo que seja científica, assim, Herbert afirma que o homem não deve encarar a realidade, mas sim transformar a realidade, essa afirmação ecoa com o tema que a gente está falando aqui, do que de criar a sua própria apoteose, de imanetizar o escatom, estou já fechando desde o começo dos quatro vídeos, por fim, a cientologia tornou-se um tema de estudo etnográfico, conduzido por um sociólogo chamado William Sims Benbridge, esse cientista, que também, de certa forma, é adepto da religião cientificista, que é o transumanismo, ele diz assim, que a criação de formas geneticamente enriquecidas, desses seres pós-humanos, é válida, então olha só já a terminologia que ele usa, geneticamente enriquecidas, e seres pós-humanos, então a humanidade é uma coisa que está obsoleta, então na verdade a gente tem que ir para o pós-homem, a professora Catherine Hayles, descreve essa condição pós-humana, ela diz assim, entre aspas, no pós-humano não existem diferenças essenciais ou demarcações absolutas entre a existência corpórea e a simulação computacional, o mecanismo cibernético e o organismo biológico, a tecnologia robótica e os objetivos humanos, então a gente começa a entender a questão da eugenia, e como a gente já vê no Japão, as pessoas tendo sexo com robô, cada vez os robôs vão ficar mais parecidos com o homem, já tem cientistas propondo, ao momento que o robô, você vai poder fazer uma inseminação artificial no robô, e o robô vai gerar, o robô vai dar vida, é isso que ela diz, então você não tem mais barreira entre o que é o homem, entre o que é biológico e genético, entre o que é máquina, e mesmo se a gente não, a gente pode mexer no homem, o homem é plástico, se eu quiser fazer um homem golfinho, se eu quiser fazer um homem cavalo, se eu quiser fazer um golfinho girafa, como na ilha do doutor Morô, é o que a gente vê na questão dos super soldados, cada vez mais, isso já tem muita coisa que já está declassified, já não é mais top secret, não é mais secreto, dos caras que resistem, mais a dor, que passam 72 horas sem dormir, que enfim, que tudo a princípio, ah não, vamos, tem no Vale do Silício, smart drugs, para as pessoas pensarem, tem inclusive filme, tem um filme bem bacana, que eu esqueci o nome dele agora, como o cinema, mas é isso, que o cara toma as drogas, e ele começa a pensar, é o Bradley Cooper, não lembro, esqueci o nome do filme agora, mas é exatamente isso, ele fica um gênio, porque ele tomou essa droga, e tudo isso é o mesmo movimento, é o mesmo princípio, transumanismo, como os sintologistas da religião, os transumanistas do movimento transumanista, eles também aderem ao mito gnóstico do darwinismo, então reiterando a afirmação fundamentalista do Carl Sagan, que é um darwinista, os transumanistas acreditam que a evolução pode ser conscientemente administrada pelo homem, e dirigida pelo homem, o Warren Robinet, ele elabora mais essa questão, ele diz assim, se a mente é um programa de dados, e nós controlamos o hardware, e o software, o hardware sendo o nosso cérebro, e o software, a educação, a engenharia psicológica, o psyops, então nós podemos fazer alterações como bem entendermos, o que a inteligência humana evoluirá se for libertada dos limites da máquina de carne humana, outra coisa terrível é isso, desde o Descartes já tem essa visão de que o homem na verdade é uma simples máquina biológica, quer dizer, você tira qualquer questão espiritual, questão metafísica, então, continuando, se a gente tirar, libertar o homem desses limites, dessa máquina de carne humana, os humanos, eles poderão mudar, e poderão melhorar o seu próprio hardware, ele continua, as mudanças seriam talvez direcionadas aos objetivos, mas quais metas seriam escolhidas para a evolução autodirigida, o que um ser humano se torna quando liberto da dor, fome, luxúria e orgulho, enfim, o nazismo tentou, através do Mengele, das experiências, era o que? Era a raça perfeita, exatamente essa ideia, de manipular o homem para criar um titã, talvez, um super-homem, enfim, enquanto o Robner, ele está falando retoricamente, a gente precisa lembrar, que cronologicamente, como eu já falei, ele compara o homem com a máquina, então, esse é o pensamento que é pré-iluminista, na verdade, a gente, Descartes já fala disso, como o professor Hayles, deixa bem claro também, a condição pós-humana, é a transformação do homem em máquina, esse poderia ser o resultado pretendido da evolução autodirigida, que o transhumanismo está propondo, o homem, na verdade, virar máquina, migrar com a máquina, O Elon Musk já falou, que se a gente não fizer um implante neural, a gente não vai conseguir acompanhar a inteligência artificial, bem Matrix, lembra quando eles ejetam aqui, no Neo, enfim, para ele estar dentro da Matrix, os transhumanistas expressam abertamente o seu escárnio pela condição humana, por exemplo, o roboticista britânico Kevin Warwick, renunciou abertamente a sua humanidade, ele falou, eu nasci humano, mas isso foi um acidente do destino, uma condição meramente de tempo lugar, quer dizer, ele fala assim, em breve eu vou virar um iPod, eu vou estar na nuvem, eu vou estar, isso leva a uma pergunta perturbadora, se a condição humana é simplesmente um acidente biológico, o fato da gente estar aqui como homem, é um acidente biológico, então qual é o destino evolutivo final da humanidade? tem um professor de engenharia elétrica chamado Bart Cusco, que ele rebela o destino final no mapa evolutivo, ele diz assim, a biologia não é destino, nunca foi mais do que tendência, foi apenas a primeira maneira rápida e suja de computar com a carne, chips são destino, então pessoal, parece brincadeira, mas já tem gente séria, cientistas, que eles realmente acreditam nisso, que é um pensamento gnóstico, que o que? isso aqui é ruim, que Deus é um Deus, essa criação de Deus é má, você estar nesse corpo é ruim, e que a evolução do homem é isso, nosso destino é a gente virar robô, a gente evoluir dessa forma biológica, genética, e virar máquina mesmo, tem uns que a princípio, vamos mudar o gen, mas para essa galera mais radical, é literalmente sair, é o que, é engraçado que eles voltam para aquela questão que a gente, no cristianismo a gente fala do que? da vida espiritual, eles querem criar uma vida espiritual sem Deus, sem a vida espiritual, através da ciência, que é o pensamento gnóstico, que é magia, e essa aversão à humanidade, eles são ecos de uma coisa que é muito antiga, de uma religião muito antiga, o C. Christopher Huck, ele diz, o transhumanismo é de certa forma uma nova encarnação do gnosticismo, ele vê o corpo como simplesmente a primeira prótese que todos aprendemos a manipular, como cristãos há muito que rejeitamos as afirmações gnósticas de que o corpo humano é mal, para o cristão a gente tem que guardar, o nosso corpo é o que? é o templo do Espírito Santo, Deus criou o pecado que é ruim, mas o pecado tem como ser remediado, quando Deus transforma, Ele transforma o nosso espírito, e o nosso corpo agora serve a coisas boas, Ele passa a ser o templo do Espírito Santo, Ele não é mal, tanto Jesus morreu, ressuscitou, Ele o ressuscitou com o que? Com o corpo ressurreto, Ele manteve o corpo dEle, e a Bíblia diz que nosso corpo vai ser transformado, mas Ele não vai ser jogado fora, então o corpo em si não é mal, a incorporação é fundamental para a nossa identidade, nós somos homens, é importante que nós estejamos incorporados, ela foi projetada por Deus, Deus criou o corpo, e ela é santificada pela encarnação e pela ressurreição corporal de Jesus, Jesus se fez carne, é o verbo que se fez carne, se fosse assim, Ele não teria se materializado, Ele não teria tomado corpo, Ele também, quando foi crucificado, Ele poderia ter vindo só como espírito, deixado o corpo perecer, mas não, o corpo foi ressurreto, tem uma importância nisso, então, ao contrário dos gnósticos e os transhumanistas, os gnósticos e os transhumanistas que rejeitam a noção do corpo, e na verdade da alma também, porque a alma é fruto da intersecção entre o espírito e o corpo, para eles não, eles jogam tudo isso fora, na verdade você é simplesmente um padrão de informação, você é simplesmente um banco de dados, tanto fisiologicamente você, na verdade, é um bando de moléculas, desde átomos, moléculas, células e hormônios, tudo materialmente falando, mas mesmo espiritualmente você é simplesmente, a manifestação do teu código, do teu raciocínio, é simplesmente o que? Informação, é dado, você não tem nada espiritual, não tem nada inefável, não tem nada eterno em você, não tem nada imortal em você, você é simplesmente um fruto de uma máquina biológica, que se acaba, deixa de existir, então para não deixar de existir, a gente transforma esse corpo em um corpo imortal, ou então pega um corpo melhor, que não tem base em carbono, sei lá, em base em ferro, ou em alumínio, ou em silício, e faz um download da gente nesse novo corpo melhorado, que não envelhece. Então é evidente as ambições gnósticas desse utopismo sociopolítico, que elas continuam vivas, presentes e muito bem. Então essa tradição gnóstica da areosofia, que eu já falei no outro vídeo, que é o que o nazismo defendia, o transumanismo defende com essa entronização dessa elite científica, e a elite científica existe porque você tem uma elite financeira e política que subvencia eles, que dá grana para eles, que dá grana para os laboratórios, nas grandes instituições. Essa nova elite pós-humana é apelidada de classe Gen Rich, G-E-N de Gen Rich, de rico. De acordo com o professor transumanista Lee Silver, o fim desse século que a gente está vivendo, testemunhará a ascendência dessa elite, da geração Gen Rich, que é o que basicamente a gente lê no livro Admirável Mundo Novo, que quem tiver dinheiro vai conseguir se alterar geneticamente e vai ficar cada vez mais distante do resto da ralé, que vai ficar burra, então você vai ficar manipulando, cada vez vai ter mais QI, vai ser mais alto, vai ser mais bonito, vai ter menos doente. É tipo Gataka, que lembra daquele filme Gataka, que é um filme muito bom de alguns anos atrás, com o Ethan Hawke, que é um filme excelente, também fala um pouco sobre exatamente essa elite. ele diz assim, todos os aspectos da economia, mídia, indústria do entretenimento, e indústria do conhecimento, serão controlados por membros da classe Gen Rich. Já são até uma certa, já são de uma certa forma. Os naturais, os pobres mortais, eles funcionarão como prestadores de serviço de baixa remuneração, ou como trabalhadores, que são, mas se na verdade, pessoal, eu, aqui eu estou falando, estou interrompendo, vai ser além, porque na verdade eles vão matar uma galera, e a ideia deles, eles querem, como no Georgia Guidestones, que é deixar a população em 500 milhões de habitantes, e o quê? E esses trabalhos, vão ser feitos por robôs, por máquinas, você não precisa mais de homem trabalhando, eu vou falar isso na continuação da Aurora, que está em produção, já vai sair, o 2, mas em primeira mão, o 3, enfim, exatamente sobre isso que eu falo. E ele continua aqui, como o utopismo sociopolítico do marxismo, o transumanismo não acabará com as distinções de classe, em vez disso, apenas criará novas distinções. Se o transumanismo fosse apenas uma organização marginalizada, então essas crenças seriam ridículas. No entanto, não é o caso. Como nós temos visto em empresas como Google, Facebook, todas essas gigantes de tecnologia, elas investem pesado, pessoal, em pesquisa biológica, em neurociência, em psicologia, eles investem pesado. Enfim, você tem também, sem falar nos países, na Estônia, por exemplo, eu não lembro agora, se eu já falei no vídeo passado, mas a Estônia é o primeiro país a criar uma... eles chamam de E-Identity, é um único documento que serve para tudo, é passaporte, é carteira de identidade, título, tudo, tudo resumido naquilo, e que também, na verdade, marca a tua presença virtual, tudo que você já postou, tudo que você já navegou, tudo aquilo vai estar nesse cartão. Enfim, a gente já liga também com essa coisa totalitária. As religiões gnósticas, que são baseadas nesse pensamento transhumanista, científico, elas representam elos em uma cadeia de pensamento, que encontra suas origens na antiga Mesopotâmia, quando a gente vê aquelas pedras dos Anunnakis ali, que eles estão operando, eles têm uma pinha na mão, que muitos estudiosos dizem que é a glândula pineal, que eles estão operando numa árvore, que é uma árvore genética, enfim, eu não estou defendendo aqui a teoria do Daniken, nem dos alienígenas do passado aqui, eu estou falando que esse pensamento é muito antigo, que é diferente do pensamento do Deus judaico-cristão monogâmico, monoteísta, monogâmico também. Então, esse pensamento, ele é muito antigo, pessoal. Basicamente, desde que teve o final da glaciação, da última era glacial, que a gente começou a ter novamente civilização, a primeira civilização é a Suméria, mais ou menos há seis mil anos, a gente já vê esse pensamento, esses dois pensamentos de realidade. Então, um, que existe um Deus, e que a gente precisa desse Deus, a gente precisa se relacionar, e outro pensamento que a gente não precisa desse Deus, que a gente pode se rebelar contra um sistema ético e moral, e que a gente pode criar a nossa vida, que a gente pode ser conhecedor do bem e do mal, e que nós vamos nos tornar deuses. Então, isso basicamente é o quê? É um pensamento filosófico, religioso, que remonta à antiguidade. Isso veio da Suméria, foi para a Babilônia, foi para o Egito, foi para a Grécia, foi para a Roma, e depois virou Gnose, virou maçonaria, que virou modelo, no iluminismo virou modelo científico, que depois virou político com Marx, que chega até nós hoje em dia. Tentei resumir tudo isso numa coisa só. Então, evidentemente, variantes desses antigos mistérios, eles constituem, variações desses mistérios, eles são as doutrinas religiosas da elite, porque a elite, por mais que ela diga que ela é ateísta e materialista, sempre elas, sempre é o quê? Astrologia, sempre tem Kabbalah, sempre tem, não sei, mas enfim, não vou generalizar para todos, mas tem sacrifício humano, então você vai ver quem nos lugares de poder trabalha com Kabbalah, quem nos lugares de poder tem astrólogos, tem magos, você vai ver presidentes americanos, a grande maioria tem, então, eles não têm religião, assumidamente, não são cristãos, a grande maioria, mas todos eles não dispensam, não abrem mão da metafísica, tá pessoal? Como o comunismo e o fascismo, a saientologia e as diversas pensamentos, a teosofia e, enfim, todas as derivantes, né, de crauleanismo, e os pensamentos, os derivantes do esoterismo, e agora recentemente com o transumanismo, né, eles são apenas o que? Microcosmos de uma visão religiosa da classe dominante para o homem, né, é como eles veem o homem, na verdade, para o homem, deixa para a grande massa, sem religião, eles vão deixar cada vez mais a grande massa ocupada com o materialismo, com o consumismo, com o hedonismo, e eles são os detentores do conhecimento, né, então, é uma sociedade estratificada, né, entre governantes e escravos, né, com eugenia, porque eles querem que os escravos não multipliquem, né, não procriem, né, com uma realidade tecnicológica, tecni, tecni, já estou dando o tilt, já vou me encerrar, porque eu já, tecnologicamente alterada, quer dizer, sempre através da tecnologia, e isso é fácil, né, pessoal, a gente vê como a tecnologia tem sido disruptiva, né, na sociedade, mudando, né, os hábitos familiares, mudando os hábitos de comportamento, né, como isso tem criado, enfim, depressão, como tem alienado o homem, né, a completa obliteração de todas as coisas que definem a humanidade, né, todas elas compreendem a anatomia do escatom que elas buscam imanetizar, então, terminando aqui, é isso, então, pessoal, a gente tem uma classe dominante, né, de financeira, política, né, que domina a classe tecnológica, que domina também a esfera de educação, tanto acadêmica, quanto a cultura, quanto a cultura de massa, e eles, na verdade, querem deixar a população cada vez mais burra, cada vez mais ignorante, né, tanto através de má alimentação, de NGOs, né, de, né, de alimento, né, geneticamente manipulado, já esqueci o nome da sigla em português, mas, querem deixar a população cada vez mais ignorante, querem promover eugenia na grande massa, e eles dominam a população, né, a gente fica brigando aqui, né, nessa dialética falsa política, né, enquanto eles, pra eles isso não interessa, então, né, é isso pessoal, então, pra gente resumir, a nova ordem mundial, o tal do Illuminati, né, o quem é essa elite, que, na verdade, se a gente seguir uma escatologia bíblica, né, não essa escatologia gnóstica, né, que procura, é, através da evolução do homem, e da, e da, o cientismo promover o céu na terra, mas se a gente pegar a escatologia bíblica, diz o que que isso tudo, é, é, é preparação, pra um governo totalitário, que, é, as pessoas vão ter essa oportunidade de escolher, se elas vão querer participar, dessa, dessa, cada vez, dessa sociedade cada vez mais, é, tecnológica, e dominada pela tecnologia, onde o homem vai passar, a humanidade cada vez, reduzida, e, né, e o homem vai, vai ter uma simbiose, homem-máquina, cada vez mais, o homem vai ser engolido, por esse universo tecnológico, o que eu acho que vai ser, alguma versão da tal, da marca da besta, ou mudar o gene, ou, enfim, é difícil a gente ficar especulando, acho que a minha próxima série, vai ser sobre, sobre o anticristo, sobre escatologia bíblica, mesmo falando, mas, então, né, só pra gente entender, que, muitas vezes parece isolado, né, mas eles tem um plano central, que, vai ser, que já, que tem se propagado, ao longo da história, né, e tem tomado novas formas, novas faces, e que, na verdade, procuram desumanizar o homem, né, fazer com que a gente não tenha, uma ligação com Deus, com o espiritual, que a gente fique preso aqui, né, nessa, e a gente aceite, a única forma, de salvação, é que eles vão propor, que essa salvação, através, do próprio homem, do material, da máquina, né, do que o homem, né, do que o homem propõe, do que o homem propõe, através da tecnologia, da ciência, e o que, que a gente renegue a Deus, abdique de Deus, então, é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tem o material aí, pra, pra pesquisa, né, eu acho que, é, nesses, 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 quatro vídeos, deu pra fazer uma viagem histórica, né, deu pra dar um panorama maior, de como essas verdades, que a gente, que foram passadas pra gente, que a gente passou a ver, de, ah, não, que é evolução, né, Darwin, tudo isso, é, isso é normal, isso, não, na verdade, tem todo um pensamento por trás, né, que, e esse pensamento que alimentou um pensamento político, social com Marx, que acabou, né, dando tanto no, 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 no Stalin, no Hitler, que são frutos da mesma coisa, são variações do mesmo pensamento, e que a gente vê agora com novas formas através da ciência, né, do transumanismo, e que cada vez mais vai ser implementado até o momento que a gente vai ser forçado a ter que participar, ou você participa desse sistema, ou você já é, ou, né, já tem uma, socialmente já tem um backlash, né, socialmente, se você já fala qualquer coisa contra esse modelo de realidade, já existe um grande preconceito, você já tem um repúdio enorme, mas vai ter, como na China já tem, né, voltando ao vídeo que eu fiz da nova ordem social, nova ordem mundial, que, daí já tem coisas sociais, né, onde você não consegue trabalhar, onde você não consegue transporte, você não consegue se locomover, teus filhos não conseguem educação, mas vai chegar num ponto, literalmente, pessoal, que se você não vai conseguir comprar ou vender, se você não vai conseguir comer, se você não vai conseguir, né, ter nenhuma base de troca, se você não fizer parte, e eu acho que fisicamente mesmo, né, desse sistema, é, que é o sistema de domínio total, né, é uma árvore, é uma torre de Babel total, né, é um, é um governo despótico totalitário, que pra eles vai ser uma coisa sensacional, né, vai ser como o Marx falava, né, pós-Estado, vai ser pós, aí vai ter uma liberdade total na Terra, onde, que a gente sabe onde isso vai dar, né, é, então, isso aí, pessoal, quarta-feira, quinta-feira tem um vídeo, uma reflexão, e, e é isso, espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado de alguma forma, novamente, né, pra quem viu esse vídeo, e reveja os outros, né, vocês vão entender que tinha uma progressão de pensamento, e nos próximos vídeos, pessoal, calma, tá, antes de, né, de refutar qualquer coisa, no final, se vocês, claro, ninguém precisa concordar, ou, né, podem criticar à vontade, mas, assim, só espera, né, porque tem, tem uma progressão, tem o, é só, leva tempo pra falar de tudo isso, né, tá bom, pessoal, então, é isso, valeu, e quinta-feira a gente se vê, tá bom, Deus abençoe, uma boa semana pra vocês.